Meus amigos, estamos novamente aqui para mais um programa Colunas de Luz. E o tema que eu escolhi para este programa é o Passe Espírita. Agora, escolhi este tema porque nós estamos recebendo muitas perguntas a respeito exatamente deste tema, o Passe. Antes mesmo de entrarmos no assunto, eu gostaria de fazer algumas definições para que a pessoa pudesse entender melhor o que é o Passe Espírita. A primeira coisa que eu gostaria de definir é o Espírito. O que é um Espírito? Espírito é uma criação de Deus. É a criação inteligente de Deus. O Espírito, os Espíritos, melhor dizendo, povoam todo o universo. É motivo, inclusive, a sua essência, de estudo pelos Espíritos superiores. Infelizmente, nós, na nossa pequenez de conhecimento, não conseguimos atingir uma definição que satisfaça o que é o Espírito. Para simplificar, nós dizemos que é uma centelha etérea. Mas isso é muito vago. Mas vamos deixar assim porque, na verdade, o conhecimento humano ainda não atinge a essência do que é Espírito. Outra coisa que eu gostaria de definir é o Pé-Espírito. O que é Pé-Espírito? Esse nome Pé-Espírito foi dado por Kardec ao corpo espiritual, que Paulo de Tarso se refere a ele na primeira carta aos Coríntios. O corpo espiritual, na verdade, é de um material semi-material. É feito pelo fluido cósmico universal. Nós, Espíritas, chamamos assim. Mas a ciência hoje está chamando de corpúsculo de Biggs. é a menor partícula da matéria que existe no universo. Então, o Pé-Espírito é constituído por essas coisas e que o Espírito manipula esse Pé-Espírito para formar o seu corpo visível. O Pé-Espírito seria como o fantasma do Espírito. A função do Pé-Espírito é fazer a ligação entre o Espírito, propriamente dito, e o corpo físico, que é esse corpo, essa vestimenta de carne que nós carregamos. Eu queria também definir o que é aura, porque é importante essa definição no tema que eu vou falar do Passe. Aura é irradiação colorida dos Espíritos. Quanto mais colorida, quanto mais irradiante é a aura de um Espírito, significa que esse Espírito é mais evoluído. Por isso que nós, Espíritas, quando queremos falar de um Espírito evoluído, nós falamos um Espírito de luz. Exatamente porque a aura desse Espírito é tão linda, tão irradiante, que parece um Espírito de luz. A terceira coisa que eu queria definir, e já até defini no último programa Colunas de Luz, é o Passe. O Passe é uma transfusão de energia. Transfusão de uma energia magnética, do passista, e de energias espirituais, que são Espíritos passistas que estão auxiliando aquele médium passista. O médium passista, ele é uma pessoa que tem uma característica particular de acumular energia magnética, que é a própria energia, e acumular a energia espiritual, que é a energia dos Espíritos. E assim ele transfusiona essa energia através da imposição de mãos, por uma técnica toda especial, para aquela pessoa que quer receber o Passe. Agora, o Passe, ele tem que ter uma técnica que nós, Espíritas, aprendemos nos cursos que são dados nas Casas Espíritas. O Passe deve sempre ser aplicado numa Casa Espírita. Por quê? Porque na Casa Espírita nós temos certeza de estarmos sendo assistidos por Espíritos do plano espiritual, também escalado para ser passistas. Quando devemos dar o Passe? Quando a pessoa necessita. Passe, geralmente são pessoas que estão com uma doença física, mental, ou mesmo uma doença espiritual. E aí entra a capacidade do médium passista para ter a empatia, que antes e durante o Passe, ele sente aquilo que o pessoal que está recebendo o Passe, o motivo por que ele veio tomar o Passe. E assim nós definimos e vamos passar para o segundo bloco, onde nós falaremos especificamente sobre o Passe. Vamos chamar os nossos comerciais.